...gerações. Agora a minha esperança é que a gente consiga revogar, revogar nessa casa nas próximas semanas, porque essas 60 mil mortes que nós temos por arma de fogo no Brasil, por violência, assassinatos, nós podemos aumentar muito mais se cada um puder andar armado como esse decreto está aí colocando. Até o senador Randolph colocou ontem que até em avião, até em avião, com esse decreto permite... E a preocupação que ele mostrou. Eu acho que é importante você falar agora dessa questão do avião, que eu fiquei impactado. É. Então, assim, nós temos hoje, infelizmente, né, senador Paulo Paim, um clima ainda, que não era mais para ter, de campanha, né? De campanha. A campanha já passou. O momento é de ter serenidade. Nós estamos aqui para ajudar. Mesmo com a minha independência ao governo, eu quero o bem do Brasil acima de tudo, né? Então, todos nós queremos. Isso está sendo demonstrado aqui nessa casa. Eu acho que é unânime aqui, praticamente, entre os nossos colegas senadores. Agora, nós não podemos agravar uma situação. Não é na base da bala, não é na base do ódio, não é na base da força que nós vamos resolver a situação. Nós temos aqui capacitar as polícias. As polícias todas têm que, realmente, terem um equipamento adequado, treinamento, a valorização, a valorização em termos de salário, em termos de condições, em termos de viaturas, até armas. Agora, a população não é vocacionada para isso. Não é vocacionada para andar com arma de fogo. Então, briga de trânsito, com a intolerância que a gente tem, com o nervosismo, que é da sociedade. Uma sociedade que tem, senador Paulo Paim, 13 milhões de desempregados, com essas desigualdades que nós acabamos de citar. Então, uma briga de trânsito. Quantas vezes a gente não já presenciou isso? Se as pessoas tiverem um fácil acesso às armas, vão querer resolver. Naqueles cinco minutos de burrice que a gente tem por dia, minha avó dizia, pelo menos, a gente pode, numa discussão com o chefe, já sair chateado do trabalho, ou de casa com o nosso companheiro, nossa companheira, e aí, você é tomado por uma emoção cega, cega, e você pode fazer uma besteira que vai se arrepender para o resto da sua vida. Então, eu digo para os brasileiros que estão nos assistindo agora, isso não é uma questão de direita ou de esquerda, nem de centro, não é uma posição ideológica. É a ciência, são as estatísticas sociais, que mostram que quanto mais armas em circulação, mais violência, mais mortes. Então, enquanto esse decreto não é revogado, se Deus quiser, vai ser revogado, mas enquanto ele não for revogado, se afaste de arma de fogo. Se afaste de arma de fogo. Ela não vai proteger, senador Paulo Paim, as estatísticas mostram, das universidades, inclusive dos Estados Unidos, que é um país que tem essa cultura bélica, e que acontecem tragédias por cima de tragédias lá. Tem uma estatística que mostra que para uma reação com arma, uma reação, e você não está esperando, quem te ataca já está ali com aquele... O efeito surpresa é de quem te ataca. Mas para cada reação bem-sucedida, 32, vou repetir, para cada reação a um ataque de arma de fogo, bem-sucedida, 32 acabam mal. Olha só, e essa arma do cidadão de bem vai parar aonde? Com efeito surpresa do que está atacando? Vai parar na mão do crime. Essa arma vai migrar. É como você tirar um pirulito de uma criança. Entendeu? Então, eu acho que esse assunto a gente precisa ter calma, muita calma nessa hora, muita serenidade, e fazer esse bom debate. É por isso que as polícias do mundo inteiro, inclusive dos Estados Unidos, elas recomendam que você não deve reagir. Não deve reagir a um assalto, por exemplo. Porque a tendência de você se dar mal, é muito maior do que você se dar bem. O problema é que as pessoas colocam nas redes sociais, senador Paulo Paim, e existe esse trabalho que a gente percebe virtualmente, as pessoas que são favoráveis às armas de fogo, que só mostram aqueles que dão certo, que são a minoria da minoria. Então, se afaste de arma de fogo. A arma de fogo foi concebida no século XV, com o único objetivo, matar. Não é para proteger. Para proteger o colete e a prova de balas. Esse sim é para proteger. A armadura, naquela época da Idade Média, é esse para proteger. Agora, as polícias é que tem que nos proteger. As polícias é que tem que ser valorizadas, com blitz, com trabalhos, para nos proteger na sociedade. Muito obrigado. Muito bem, senador Jurão, eu peço que o vossa excelência inclua na índia.